Sua opinião sobre Karol Conká? Gente, assim, eu não concordo com as coisas que ela diz, tá? Com nada, na verdade. Nunca fui fã do trabalho dela, então, assim, não conheço muito também. Mas o que eu posso dizer pra vocês é que quem tem cérebro, né, gente, não concorda com ela e realmente tem nojo das coisas que ela tem feito. Se você pudesse falar algo para Karol Conká, eu quiseria... Eu diria pra ela, querida, você fica tentando lacrar muito na militância e no fim você tá terminando apenas lacrando o caixão da sua carreira, né, que está morta e enterrada neste momento. Você entraria no BBB? Gente, com certeza, tá? Assim, porque eu não tenho medo de cancelamento, né? Eu acho que quem tem medo são os que mais são cancelados, né? E, assim, se eles deixassem eu levar a Lúcia pra ela lavar, passar a cozinhar, fazer as provas do líder, pra mim, é um absente de resistência. A opinião sobre a Lumena? Gente, eu acho que falta muita humildade, né? Isso, pra mim, perde todo o sentido de toda a militância que ela faz. Eu acho que ela luta realmente a favor de coisas importantes, mas a forma como ela faz descredibiliza essas lutas. O que você acha da situação do Lucas Penteado? Gente, vamos lá. Ele entrou no Big Brother com exposição do Brasil inteiro. Ele sabia o risco que ele tava correndo. Porém, gente, o que tem sido feito com ele vai muito além de todos os riscos imagináveis de um reality show. Isso chega a ser crime. E, pra mim, é ridículo.